Música Fala galera, fala meu povo, beleza? Tudo bem com vocês? Então é o seguinte, a pedido, a galera pediu a continuação aí de tripulizão versus baianinha de Mauá Na sequência, lembra que no vídeo passado eu coloquei alguns jogos? Então esses jogos aí, eu vou colocar o placar, a sequência do placar aqui Pra gente poder acompanhar como é que ficou mais ou menos o resultado desse confronto Aí de 5 anos atrás Então é isso aí galera, se inscreva no canal, compartilha o nosso vídeo e deixa aquele like bacana Bora deixar de fofoca, bora pro vídeo, fui! Fala galera, beleza? Bora lá fazer esse review aqui, baianinha de Mauá versus Tripoli 2015 Foi um jogaço Eu vou contando algumas particularidades aqui desse jogo pra vocês no decorrer aí do vídeo Seja bem-vindo, se inscreva no canal, deixa aquele like bacana e compartilha o nosso vídeo pra dar aquela moral pro nosso trabalho Essa mesa, ela tem 1,80 por 1 metro Bolão 56, bola 54 Uma das particularidades que mais impressiona você ver um vídeo desse Dois gigantes da sinuquinha jogando Um grande jogo, um clássico da sinuquinha brasileira E olha o público Essa época não tinha essa popularidade que a sinuquinha tem hoje né Você vê ali tem 8, 9 pessoas assistindo um clássico desse Se hoje faz um duelo desse Você não consegue assistir, a roda fica gigante Essa é uma das particularidades que eu encontrei nesse vídeo Deixa aqui nos comentários se você também tinha reparado nisso Baianinha de Mauá versus Tripoli com um público desse Tripoli sempre matando e descolando, sempre beliscando as petequinhas Como a gente tinha começado o outro vídeo né E ficou 3x3 Eu continuei o placar, o placar tá aqui embaixo Desculpa aí a qualidade do vídeo Porque na época eu não tinha nem Nem noção que iria um dia surgir o meu trabalho bibliário assim O canal E nem sabia o que era filmar Mas deu pra gente registrar um pouco aí Dessas duas figuras aí Jogando Uma das modalidades que seria um fenômeno nacional Que é o bolinho Empata novamente o jogo Esse jogo é bem disputado né Na época pra nós que estávamos começando Na sinuquinha Ver esses caras jogar Foi assustando né A gente ficou assustado que Como era possível evoluir o jogo Criar força igual esses caras A habilidade do baianinho A calma, a concentração Não! O Baierinhos foi fervendo na bola, matou de duas logo a mesa, é dura viu gente, essa mesa não era mole, eu lembro muito bem dela, eu cheguei a jogar nela Bela borra do Baierinhos, bela trancada, se você viu alguma particularidade nesse clássico aqui, deixa aqui nos comentários, igual que me chamou muita atenção foi o público assistindo um jogo desse né, as rodas de jogo, as forças Eles jogando, eles não tinham tanta fama, as famas deles eram conhecidas só para poucas pessoas que jogavam sinuca né, o menino falou que eu estava falando 5 anos como se fosse 50 mas é a realidade, o vídeo mesmo prova isso Olha a evolução que a sinuquinha teve em tão pouco tempo né Salões lotados, rodas de jogos aí, várias localidades do Brasil sempre lotados, sempre lotados os eventos De todas as modalidades esportivas que eu conheço eu nunca vi uma modalidade crescer tanto em tão pouco tempo O tripulinho ali já errou a defesa ali, já vai tomar um susto né, seu sacando e seu pagando Esses vídeos aqui eu tenho, já fazia muito tempo que eu queria fazer isso né, juntar eles em um só E deu certo aí com essa quarentena, não tendo os grandes eventos, a gente acabou conseguindo fazer esse trabalho aí que eu queria fazer há muito tempo Porque mais cedo ou mais tarde esses vídeos poderiam se perder né Então tá aí registrado aí o princípio, o começo da evolução da sinuquinha né E a valorização dos tacos fortes com o decorrer do tempo Outra particularidade também do jogo é que eles estão jogando de vinte reais Hoje pra você ver um taco forte e jogar de vinte reais é raríssimo né Se jogava de vinte, de dez reais essa época aí Bela bola do tripulinho, tô matando e descolando, jogou muito bem E forçou a bola ali querendo descolar né Acabou deixando tudo no meio da rua ali O bolão tá numa colocação ruim Vamos ver o que o Baianinho vai fazer aí No toque de bola Grande tacada do Baianinho, bem trancada a partida O que vemos hoje pra gente é comum né Grandes jogadas, bolas espetaculares sendo matadas Que tem hoje Essas tacadas aconteciam com frequência quando eles se encontravam O Baianinho vai ser o Rolando encostando O Baianinho vai ser o Rolando encostando O Rolando já foi fervendo na bola ali Pegou mal A mesa era muito dura no meio ali Não tinha visão nenhuma da bola O Baianinho já foi jogando no corte ali Já preparando ali a bola dois ou a dez Mas pode ver que a bola não cai O partida toque de bola ali Ela chega, ela não cai O Fivino na bola, bela tacada do Baianinho Ali o seu tripulinho já tá coçando os pacotes Passou a bola, Baianinho Ele coça a cabeça ali Nem ele acredita que acabou errando a bola Acabou deixando no meio da rua ali pro tripulinho E o mais impressionante também é que esses vídeos eles foram colocados no canal Eles estavam aí no canal o tempo inteiro E tinha vídeo com 200 visualizações 350 Só um desses vídeos eu não vou me recordar qual que tinha aí mais de 20 mil visualizações Só O restante tudo visualização baixinha Isso aí foi lá no começo do No Trabalho Bilhar Acho que foi um dos primeiros vídeos aí Acho que entre os 20 vídeos que foram colocados Esses 15 vídeos estavam por meio Os primeiros jogos do canal Foi o aniversário de um ano do grupo do No Trabalho Bilhar Tem lá Tem lá João Paulo, Novinho jogando Até quem filmou foi meu parceiro D7 Bela bola do Baianinho ali O bolão também era um pouco mais pesado do que o convencional que a gente tá usando A gente percebe aqui que até as graxas saia patinando Muito bem matada a bola no meio ali em Baianinho Aí errou a defesa Tentou bater na tabela, voltar pro meio aqui Hoje eles fazem com uma facilidade esse tipo de defesa Acabou sobrando pro Tripolim empatar ali Segue equilibrado a partida O Baianinho deu uma disparada E o Tripolim já conseguiu já se encostar no placar O Baianinho tá com os pacotes, tá fervendo nas bolas, tudo amontoada Analisando como o nível de jogo deles hoje São fortes e tudo Mas ainda tem, eles tem se atirado muito na partida, né Se percebe pela velocidade das partidas, né Que partidas não duram aí dois minutos, um minuto E já acaba a partida Não se segura, não vai na defesa Então trocam defesa, né Com o tempo, o jogo de bolinho foi evoluindo E eles começaram a disputar mais a última bola Do que ir rasgando e fritando Tripolim errou o giro ali Acabou sobrando de peito aberto ali pro Baianinho Essa é na lata Não tem jeito se não amassar o parafuso Grande clássico, um grande jogo Realmente que estava esquecido aí na internet Fiquei muito contente de poder estar trazendo, revivendo de novo Esse clássico da Sinuquinha aí E isso também é bom pra gente poder fazer um análise, né Pra ver a força, a evolução do próprio jogador O mais forte que ele sempre foi Mas ele também teve a evolução dele dentro da Sinuca, né Com o decorrer do tempo e o crescimento da Sinuquinha dentro do Brasil Vemos que a característica de cada jogador se mantém Madrugada, segura as pernas Que o Baianinho foi vivendo nessa bola ali Que parafuso não tem mais lá O Tripolim toda vez que eu encontro ele também Ele sempre fala que o primeiro cara que gravou o jogo dele Que ele pôde mandar pra família dele ver ele jogando Sinuca Ele fala esses jogos aí Segue ali apertado o placar, né Sempre bem pareio o jogo Ninguém dispara Vemos que os dois estão no mesmo nível Partidas muito rápidas Muito rápidas cada partida Uma dinâmica impressionante de jogo O Tripolim já foi matando e descolando ali Pegou do lado da bola Não conseguiu abrir Foi fervendo na bola O Tripolim não respeita a mesa mesmo, né A mesa que tem que respeitar ele Porque ele vai fervendo O Baianinho foi fervendo Matou a bola quase colada ali Tinha dois dedos de abertura ali Bela tacada do Baianinho Finalizou com chave de ouro 10x9 Tá aí Apertadíssimo o placar Ninguém dispara De uma dinâmica impressionante Que nós hoje em dia não vemos Nos jogos de bolinha De bolinha que a gente vê por aí, né Olha o Tripolim Eles já começam a ser um pouco mais demorados Em vista aí de alguns anos atrás Existe mais disputa Olha a bela trancada aí do Tripolim Empata o jogo 10x10 Fala galera, beleza? Tudo bem? Eu também fiquei surpreso Tenho certeza que vocês também ficaram Eu gravei todos esses jogos Há 5 anos atrás Os vídeos são tudo curtinhos De uma partida Duas no máximo E esse jogo acabou ficando empatado Eu sei que esse jogo foi parado Pra eles jogarem o torneio E eu... Nesse dia o Tripolim foi campeão do torneio Se inscreva no canal Deixa o like bacana Compartilha nossos vídeos Deixa aqui embaixo Qual o jogo que vocês querem ver Com review Valeu? Tamo junto É no Trabalho Bilhar No canal da Sinuquinha